Música Toda a estagnação na tua vida Pô, irmão, cara por si, vem, assim Esse irmão O senhor disse-me pra dizer assim Tem um espírito, vem, tem um espírito de morte Que persegue assim Espírito de morte Não apanha sono e não dorme de noite Sofre perseguições sempre Mesmo pra ficar na tua casa agora É com dificuldade Esse espírito vai sair de si completamente E você vai trabalhar e vai prosperar Toda a estagnação vai sair de si Livre agora, meu Deus Em nome de Jesus A partir de hoje A sua vida mudou completamente E você vai ver luz E vai começar a prosperar O Senhor vai te usar da sua glória Aleluia, areca, manda Em nome de Jesus O Senhor vai te usar da sua glória Música